Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pelo Pool de Veículos de Comunicação, que reúne SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão, Eldorado e Veja. Você pode acompanhar o debate também pelo celular no YouTube da CNN, do SBT e do SBT News, na Rádio Eldorado e Rádio Nova Brasil, além dos sites de Veja, Estadão e Terra.